Estava acertada no Cruzeiro, agora o governo me chamou Estava acertada no Cruzeiro, agora o governo me chamou Agora o governo me chamou, agora o governo me chamou Estava acertada no Cruzeiro, agora o governo me chamou Estava acertada no Cruzeiro, agora o governo me chamou Estava acertada no Cruzeiro, agora o governo me chamou Estava acertada no Cruzeiro, agora o governo me chamou Estava acertada no Cruzeiro, agora o governo me chamou Estava acertada no Cruzeiro, agora o governo me chamou Estava acertada no Cruzeiro, agora o governo me chamou